O que quer dizer teu nome? Não existe tradução Uma graça de Maria Fez um X na tua mão Cada dia mais amada Essa menina, essa mulher Cada pétala tirada Vira mais um bem-me-quer E tudo que você sonhar O teu sonho mais feliz Qualquer dia vai virar realidade E quando você precisar Nos momentos Mais difíceis de enfrentar Terá sempre um ombro, amigo Pra você se aconchegar Minha rainha, minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha Fada mãe, fada madrinha Nos teus olhos se adivinha O que diz meu coração Escrevi teu nome num papel E depois juntei o meu Pra você saber Que nunca está sozinha Mas não cabe tudo num papel Porque é grande demais O amor que eu tenho por você O amor que eu tenho por você Rainha Minha rainha, minha estrela encantada Você é iluminada Iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha Fada mãe, fada madrinha Nos teus olhos se adivinha O que diz meu coração Quanto mais o tempo passa Mais bonita você é Uma luz te acompanha Onde você estiver Nosso amor é desse jeito Tão sincero e natural Eu te guardo aqui no peito Num lugar especial Minha rainha, minha estrela encantada Você é iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha, minha estrela encantada Eu ser iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha, minha estrela encantada Eu ser iluminada Pelos raios da paixão Minha rainha, minha mãe vai brilhar O que diz teu coração Um, 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 um